MÚSICA Meu nome é Mr. Bones, mas não sou aquele Mr. Bones que vocês conheceram. Não, eu sou, na verdade, o trisavô dele. E minha história aconteceu há muitas, muitas luas, quando eu era o profeta da tribo Kuvuk. Esta é uma história de amor, de magia e de aventura através dos tempos. Kuvukland, 1879, durante a invasão britânica. MÚSICA Meu rei... Gazelas... Meus animais sagrados... Música Não saibirse,29. Onde está a ele? Onde está a cidade com seus filhos? O que você fez? Mas quando ficou um wo CRORILLA ваши fr minuthas! A49 Якπα! Vada! Mr. Bones, De Volta do Passado, Versão Brasileira Plony, Distribuição Paris Filmes Meu rei! Bones! Seja humilde como a gazela, mas ataque como o leão! Ele matou uma de nossas gazelas sagradas. Vai pagar caro por isso, sataná! Limpi! É melhor ir pra casa agora. Limpi! Ah, agora vamos ver, Homem-Tomate. Ah, agora vamos ver, Homem-Tomate. Para ele, toca a corneta Não, espera, espera A natureza seguirá seu curso Quem são esses caras pálidas com seus bastões de fogo e suas roupas de tomate que invadem nossas terras? E soltam gases na cara dos nossos leões Ai, meu Deus Acha que ele aprendeu a lição? Ajuda Vamos ter certeza Alguém me tira daqui De onde ele vem? O que eles querem? Peguei Algum dia Você vai matar nossas gazelas sagradas de novo Eu juro que eu nunca mais na vida vou matar as gazelas Nunca, nunca Nunca, nunca Meu rei Longe destes bandidos britânicos e sua guerra estúpida Então venderei essa pedra por um montão de ouro E voltarei para a Índia e comprarei um yate e uma noiva É, e ela vai precisar de uma pinça para encontrar sua salsichinha E eu caí da árvore Bom, eu saí pulando de lá E aí quando eu me dei conta, eu acabei tropeçando num tronco e acordei dentro do buraco Terrível, terrível Bem, você pode tirar um caipira da roça A boia está pronta A boia está pronta É claro Se eu fosse enfrentar um selvagem, dessa vez, você quis... Maldito infiel Vai passear no mato Atirem, atirem nele agora, atirem Tula, tula, tula Agora eu vou sacudir, soprar e jogar Para o meu rei Os ossos agora falarão do futuro Para o meu rei e sua linda esposa O Anitta E é bom O osso pênis fica ereto diante da mulher É Haverá muita felicidade e muitos filhos Para o nosso rei e nossa rainha Obrigado, ó, grandioso Obrigado, grandioso Ó, limpe Ramba, a pedrinha de fora Ela o separou Não se preocupem Os ossos falarão E é bom Meu rei Meu rei Eculê Tome o Anitta Como sua rainha Chegou Chegou a hora de remover a proteia, meu rei Meu rei Meu rei Eu trouxe um presente pra vocês Roupas de tomate Meu rei Amakazu O que será isso? É É A maldição da pedra seguirá você e seus filhos A menos que devolvam ela ao seu lar De onde veio isso? Ele misturou o sangue Meu rei Veja uma pedra Ah, não 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 Eu mesmo Estranho, mas ele está vivo Oh, grandioso Oh, grandioso Mas o que vocês estão olhando Escolha a tribal Vocês nunca viram um idiota Oh, grandioso Por favor, permita que Eculê livre-se desse espírito maligno Eu ouvi meu espírito maligno E ele ordena que eu acerte Você no... E você Que eu jamais encontrei Não cobre os baguinhos Cobre a sua Oh 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 Boris, Boris Onde eu estou? Por que meus olhos ardem? Meu rei Oh, reculei Ah, meu rei Eu vou Remover essa coisa ruim Que o amaldiçoou E vou atirá-la Bem além das fronteiras Do povo Kuvuk Oh, grandioso Por favor Não permita que esta coisa ruim volte Não permita Por favor, grandioso Vai embora Meu rei Meu rei A pedra se foi Agora você e seus descendentes estão seguros Mas e os meus filhos, Boris? Oh, meu rei Por toda a vida Eu rezi várias vezes ao grandioso Para enviar-me aquela Que iria tocar as cordas do meu coração Mas o grandioso Ainda não atendeu minhas preces Talvez seja porque com as mulheres Eu sou como a castela Que é a guarda pelo leão Primeiro eu tremo Depois eu corro A guarda pelo leão A guarda pelo leão A guarda pelo leão O que é o que é a guarda pelo leão Iebo, bônus. Como as mulheres, um dia... o grandioso brilhará a sua luz sobre mim. Uhum. Claro. Iebo, meu rei. Quando brincar de guarra-guarra, o mais importante é lembrar... de sempre girar a maçaneta guirre através da pedra guarra. E sempre lembrem-se de manter a cabeça abaixada. Nossa, amor. Tá com dor de dente? Eu resolvo. Vamos ali comigo. Eu resolvo isso rapidinho. Se não ficarem com a cabeça abaixada, o bastão guarra vai acertar vocês na Tonku. Aiba, Tonku. Agora sua cabeça abaixada. Eu resolvo. Abre a boca. Abre a boca rapidinho. Isso. Abre a boca. Relaxa. Ah, sim. Abre mais. Segura. Segura que não vai doer, tá bom? Não vai doer, tá? Abre a boca, garoto. Agora vai. Abre a boca. Não vai doer nada. Relaxa. 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 Isso. Relaxa. Abre a boca. Abre. Abre a boca. Oh, meu amigo emplumado. Você não tá bem? Qual é o problema, amigão? Entendo. Eu entendo. Agora fique parado, amigão. Langai. Langai. Iebo, Iebo, meu amigão emplumado. Eu vou te livrar dessa coisinha feia. Tá bom. Quietos, quietos, quietos. Oh, tá saindo. Tá saindo. Bones! Grande oferta. E é por tempo limitado. Arranque um dente e tire os outros de graça. Para onde ele foi? Para o banheiro. Ah, o banheiro. Virai. Gostaram, né? Tantanáia! Oh, grandioso. Por favor, tranca nosso rei Eculê de volta. Para que ele possa novamente carregar o mundo em seus ombros. E mostre-nos o caminho para livrar-nos do mal. Como mandar essa pedra embora? Guie. Meus ossos. Tire-nos dessa escuridão. Por favor, meus pequeninos. Gá. Gá. Ih. 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 Isso. Oh, grandioso. Fale comigo. Aqui estou. A seta do destino é clara. Nosso caminho está à frente. Essa aqui fala de amor. Isso mesmo fala de amor. Mas nós só temos... Três dias. Três dias. Três dias antes do mal nos devorar. Grandioso! Três dias para fazer o quê? E pra onde? Mostre-nos o lar dessa pedra. O que foi que eu fiz? Meu rei! Meu rei! O que foi 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 O que é isso? Que rio grande! E ele não sabe se vem ou se vai! Oh, meu rei! Essa água tem gosto ruim de suvaco suado, Boris! É xixi! Ei! Mosquitos! Mosquitos? Perde logo! Perde logo, gigante! Perde logo, monstruoso! Gigante! Tumão! Ele é Tumão! O perde logo, gigante está atacando! Que fome! Não sou contigo! Não sou contigo! Não sou contigo! Desgraçados! Maluco! Vou matar vocês! Aquele inseto... Ele roubou um homem! E a cabeça é feita de pedra! Estes não são os rios, nem os insetos que conhecemos. Isso não é... Kuvukland! Onde estamos? Eu não sei. Meu rei... Eu acho que fomos levados de Kuvukland! Você era Ekole! E Ebo! E eu ainda era! Você é Ekole! Talvez... Talvez... Eu esteja curado! E possa ir para casa! Não! Não! O grande osso trouxe a gente para esse lugar! A gente só tem três dias! Meus ossos falaram a verdade! Quando o osso pênis e a mulher foram separados! Que estranha carroça é aquela! Os bois que puxam as carroças estão ali! Meu rei! Que madeira estranha é essa? Meu rei! O que? Você! Você está ali! E você está aí também! Ah, tá! Ekole! É aqui que o condutor da carroça fica! Com os bois na frente! Ah, é! É, bom! Meu rei! Meu rei! Essa coisa tem antenas feitas baratas! E cospe feita uma naja! Bônus! E urra como uma hipopótua mandando à luz! Bônus! E solta gases como um rinoceronte! Socorro! Obrigado, gracioso! Bônus! Tem alguma coisa a empurrar! Ah, seu ladrão maldito! Volte já aqui! Parem! Parem! Por favor, pare essa carroça! Parem! Parem! É mulher! Parem! Parem agora mesmo! Parem, seus idiotas! Parem! Parem! Desculpa, babá! Desculpa! Pelo cachorro azul da minha mãe Mas que droga Não esqueça de nós, oh grandioso Tudo bem, Herculê Você precisa parar essa carroça, por favor Parem o caminhão, seus malucos idiotas Herculê, aquele homem Ele quer ajudar a gente Pare essa carroça, meu rei Não, sim, eu sei que você consegue E é do meu rei Vamos, você consegue, você consegue parar Você é aquele que pode carregar o mundo nos ombros Tenha fé, não se preocupe Herculê, meu rei, é isso Você é invencível, você é invencível, é isso Bravo, Herculê, bravo Bravo Meu rei, eu te amo Cadê os cavalos pra puxar? Vixe Cara, o seu cérebro se divorciou da sua cabeça Oh, pálido e escuro Vocês falam estranho, de um jeito que eu nunca ouvi Vocês são da terra dos malucos? Não, eu sou de Kufikland, Mr. Bones Seja humilde como a gazela Mas ataque como o leão Por acaso você saberia onde fica o larga? E agora você me vê? E agora não, não é? E aí, eu sou de Kufikland E aí, eu sou de Kufikland Você está preso Estou o quê? Está preso Não, moço Eu não quero saber o preço O que está acontecendo? Não, não, não Caramba, colocou dois Meniluco gigante Uma cobra gigante Gente, a gente está aqui Vamos, vamos ir embora Vamos, vamos Onde a gente está? Me veja, carroça dragão Carroça dragão, por que você atacou o meu rei? Ah, desgraçados! Malditos, malditos, malditos bichos do mato Ninguém mexe com os taxistas aqui Ah, meu rei Ah, Yarramba Pela metralhadora do meu tio Zuma Yarramba Meu rei Meu rei A gazela sagrada de Kufik O que é isso? Ah, nossa gazela fugiu correndo Puxa, meu rei Não encontramos nada nesse primeiro dia Não encontramos nada nesse primeiro dia A não ser Muitas dessas pessoas São da mesma tribo Do pequenino que amaldiçou você Estamos neste lugar com um propósito Oh, grandioso Você nos trouxe aqui Mostre-nos o caminho Ego Reculei Olha Amarelo-vermelho Amarelo-vermelho É um sinal Lala ABBA Por favor Espera É você de vermelho Espera Meus ossos estão querendo você Por favor, espera Ei, dona O que você está fazendo? Me desculpe. Espera, espera, espera. Fecha os olhos. Mamãe, me desculpe. Abre os olhos. Olha só o que você fez comigo. Para! Me larga! Mamãe, estamos grudados. Bones, Bones. Você é louco. Você é louco. Eu não acredito nisso. Não, seu idiota. O que você está fazendo? Me ajuda aqui. Tudo vai dar certo. Eu vou ajudar agora. Eu vou ajudar. Precisamos de ir a um médico. Onde nós estamos? Estamos em Durban, droga. E onde fica Durban, droga? Fiquei em Quasulo Natal. E onde é Quasalo Natal? Você é chula africano? Não, eu sou uma pessoa. Ok, esse aqui é meu carro. Vamos entrar. Ok, para trás. Me deixa entrar. Vamos entrar. Nós dois temos que entrar por esse lado aqui. E eu coloco... Isso, aqui. Vai você primeiro. Vem. Entra aqui. Deixa eu ajeitar as minhas pernas aqui primeiro. Espera. Espera um pouquinho. Deixa eu ajeitar. Pegou meu toti. Puxa vida, isso me faz duvidar da minha virilidade. Eu estou sentindo bastante vergonha por isso. Na cama? E como é que vocês vieram de cavar... cavar aqui? O Vukiland. Isso, o Vukiland. Até aqui. O Grandioso, ele nos trouxe. Não, não. O Grandioso? E é bom. Abre. Fecha. De nada. Ele é o Grandioso. Ele trouxe a gente aqui. Abre. Fecha. Abre. Ah, o Lar da Pedra. Tá certo. Doutor, você senta aqui. Cadê os ossos? Sem ossos. Sente-se aqui. Sem ossos? Fecha. Sem ossos. Esta gente é muito esperta. É. É. Maldita Escon. O sol se pôs. É. Foi um dia muito curto. É. Agora o sol nasceu de novo. É. Que noite curta. É. 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 Doutor. Você não imagina um alívio. Ele está desgrudada dele. Não. Eu posso imaginar. Não. O que tem de errado com esse lindo pequenino? Na verdade, eu não sei. Ele tem problema no estômago. Não. Vou jogar meus ossos. Seus ossos? Engolhe. 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 Ai. É. É o pé. Do gambá. O pé fedido. Docotella. O problema não é na barriga. Não. Mama. O problema. Deixa eu pegar o pequenino. Vem pequenino. Mr. Bones vai ajudar. E é bom. Não chora. Não chora. Tá bom? O problema não é no estômago. É no nariz. Ah. Você foi um bobinho. Agora eu, Bones, fiz você ficar feliz. Obrigada, Sr. Bones. Muito obrigada. Ah. De caia. Docotella. Você precisa arrumar... Uns ossos. Ei. Bones. Mas me conte. Como é que isso aconteceu? Quer dizer... Você é um homem branco. Como se tornou um curandeiro? Eu só sei... O que o pai do Eculê... Me contou quando ele era o rei... Do povo Kuvuk. Ele me encontrou muito novinho. Perdido. Me criou como seu filho. E depois ele descobriu... Que eu tinha o dom da visão. Eu gostaria muito que fosse comigo ao meu trabalho. Tem alguém lá que eu quero que conheça. E... Me conte mais coisas sobre você, se quiser, é claro. É claro. Obrigada. Obrigado por visitar o museu natal. Aqui é seu trabalho. É sim. Ai, boa. Vamos. Mas qual é lá? Oi! Tudo bem. É só colocar as bolsas e todas as suas coisas aqui. O que foi? Eu falei pra colocarem as bolsas e as coisas aqui. Ei, não me dá conta com isso. Ei, espera. É melhor esperarem. É melhor ficarem todos quietinhos, bem bonzinhos. Ou então eu prendo vocês. Entenderam? Entenderam? É isso aí. É assim que tem que ser. É. E vamos rápido. O monstro comeu nossas coisas. O monstro comeu nossas coisas. O que que deu nele? Sai daí, seu louco. Eu te pego. Isso aí é pra entrar coisas e bolsas na pessoa. Sai, seu louco. Cara louco. Monis, tá tudo bem. Me esperem aqui que eu vou ligar de volta. O monstro come nossas coisas depois descome de volta. É. Essa gente é esperta demais. Rishmi. Oi, Anitta. Tudo bem? Como foi a reunião? Ótima. Eu senti só falta. Na verdade, eu tive um encontro muito interessante. Um pouco esquisito. Na verdade, eu conheci dois homens sobre as circunstâncias mais extraordinárias. Quase real. Ah, é. Me conta. Quer dizer, muito. Muito irreal. Eles vieram de um lugar chamado... Cacavu... Cacavaki... Sei lá. Uma coisa assim. Enfim, deixa eu apresentá-los pra vocês. Esse aqui é o Bonis e esse é o Eculê. Certo. Gente, eu quero que conheça uma amiga minha. Essa aqui é a Anitta. Ela é historiadora e veio da Nigéria. O que é essa? Ô, Bonis. O que que você tá escondendo aí atrás? Eu tô aberto do meu pulo. O quê? Precisa ir ao banheiro? Hã? Bonis! 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 Abre! Recule rápido a escada. Meu rei, meu rei. Bonis! A campaninha estava me levando pro grandioso lá em cima. Oi, querido. Alamba. Oi, docinho. Ela tem gosto de doce. Não, Bonis. Na verdade, meu nome é Resmi. Você tem noção de que aquele vaso foi doado ao museu pelo Mahatma Gandhi? Amor, o vaso foi um acidente. É sério. Enfim, eu quero que você conheça Bonis e Eculê. Eles são... Bom... É que eles são meio perdidos. Vocês se perderam dos seus irmãos? Isso é... Um babuíno. Exatamente. Kerit, por favor. Eu quero que você veja uma coisa. Bonis, me dá a pedra, por favor. Ele pensa que eu sou um babuíno. Obrigada. Sabe me dizer de onde vem isso aqui? Será que ela poderia ser indiana? Hein? Me dê um tempo com ela. Ele tem que trazer a pedra de volta. Não, tudo bem. Ele vai trazer. O Kerit é professor de gemologia e joalheria. E o Mamparra. Ah, sim. Válido hindu. Século VI antes de Cristo. Uma... No Museu Britânico em Londres. Uma na coleção de... Tutankhamon... A terceira... Paradeiro... Desconhecido. Valor... Seis a... Sete... Milhões... De... De dólares. Ah, meu Deus. Ah, sim. Sim. Está em dólar. Eu estou falando. Isso já aconteceu três vezes. Espera aí. Você está me dizendo que o Eculê se transforma fisicamente num indiano pequenino? É. A voz dele. O corpo dele. Até o toquinho do mitondo. Hã? O quê? Bibi. Não acredita em mim. Bom... Isso... Não é muito fácil, não é? É verdade. A primeira vez foi quando o pequeno indiano... O que é isso? Então ele sanguou o braço dele e aconteceu a transformação. O homenzinho é mau e lançou uma maldição em nós. Nossa. Homem? É verdade. Acredite em mim. Animal. Homem, animal. Eu estou te falando. Bom... A pedra não tem valor porque é feita de vidro. De vidro? É. Só isso? Eu acho que sim. Mas olha só. Eu posso ficar com ela e fazer umas pesquisas. O que me diz, meu caro primata? Ah, não, não. A pedra tem que ser devolvida para nós. Tudo bem, Bones. A pedra está segura com o Carrot. Olha, homem babuíno. Não. A pedra foi colocada no nosso caminho. Não no seu. Fica comigo. Docinho. Docinho. Por que você não traz seus amigos para o baile de caridade e fantasia? Tenho certeza que vão se encaixar. O baile é fantasia. É uma boa ideia, claro. Se vocês quiserem ir. Eu espero vocês lá mais tarde, tá bom? Seja humilde como a gazela, mas ataque como o leão. Bones? Bones, por que você bateu nele? Não, eu não bate nele. É assim que cumprimentamos em Kuvikland. Quer dizer, ser humilde como a gazela e atacar como o leão. O que? O que é isso? O que é isso? Acredita em mim? Olha, eu acho que isso não é possível. Isso acontece quando a pedra está perto. Mas nem sempre. Chegamos, rapazes. Já podem descer. E é bom. Eculê, eu estou com muita fome. Eu também. Jennifer! Parece que eu não como há mais de cem anos. Jennifer! Que bom ver você. Precisamos encontrar alguma coisa que eu possa matar por aqui. Tudo bem? Olha só, deixa eu te apresentar os meus amigos. Bones e Eculê. Fabuloso. Bones? Isso é aquela calava. Isso é a calava. Isso é a calava. Zebra! Não é uma zebra de Kuvukiland. Mas é uma zebra. Eu posso matar sozinho. Faça ela dormir. Tá bom. Depois eu mato. Agora. Ei, que diabos você está fazendo? Alguma coisa mordeu meu traseiro. Você está com a formiga no traseiro, cara. Por que você está secundindo assim? Para de se sentir o traseiro. A zebra está volando. Você ficou doido, cara. Eu não estou me sentindo bem. Ei, ei. Fica quieto. Nós vamos cair, cara. Eu quero sair daqui. Você está tirando as minhas calças. Seu idiota. O que você está fazendo? Fica de pé. Fica de pé, seu idiota. Levanta esse traseiro. Fica de pé. 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 Fico de pé. Fica de pé. Fica de pé. com bações de fogo em Kuvukland. Ele é um deles. Meu senhor, eu sinto muito. Ele não é daqui. Por que esse Neandertal me atacou? Eu sinto muito, senhor. Nem sei o que dizer. Bonis, recorre. Achei que eu tivesse falado isso antes. As pessoas que vocês veem aqui só estão fantasiadas. Não são reais. E aquele homem que você acertou não é um guerreiro de verdade. Você me entendeu? Ele é um daqueles guerreiros de Kuvukland. Eu não sou louco. Não, não é. Espera um pouco. Havia homens como esses aqui na sua terra? E é bom. Como ele. O mal fato. Ai. Me enchei logo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Estas pessoas não são reais. Nada é real. Richmond. Oi. Bem, Mr. Bonis, eu quero que conheçam o Nancy, a nossa anfitriã. Mr. Bonis. Gente, o Nancy toma a gacela. Não, não. Não, não. Não, não. Meu rei, nem o cabelo é real. Oh, isso também não é real. E esses não devem ser reais. Não, não. Me perdoe. E como vai nosso homem babuíno? Ah, melhor que o homem mamparra. Você viu um fantasma? Está tão pálido? Sabe, eu posso encontrar um lar para aquela pedra. O grandioso não me trouxe para esse lugar para dar a pedra para você. Me desculpe, senhor. Essa é uma área de não fumantes. O quê? Eu disse, área de não fumantes. Isso não é fumante. Isso é cachimbo. Não pode fumar dentro da casa. Por quê? Raibo. Oh, meu rei. Conseguiu encontrar a comida? Raibo. Bones, você precisa comer se quiser continuar forte para essa jornada. Não, o grandioso me castigaria. Não fui eu quem matou. Ele vai entender. Por favor. Toma. Raibo. Puxa. Aquela comida já está pulando na minha barriga. Léon. 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 Mãe. Tome. 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 Acertei o nariz dele Um dardo bem no nariz O que é isso? É um pequeno poço pra beber Bebo É um pequeno balde do poço Não Isso Pega, meu rei A icona, bônus, você ? Hum, 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 hum Ah, hum Ah Ai, são favoritos, meu deus Ah Eu tenho um Ah 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 Um Ah Um 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 Não é isso? Oh, é um bom pai, bonz. Check it out. Ah! Check it out! Bonis! Eu já tô indo! Bonis! O que é isso? É uma arma. E é bom. Eu acho que é assim. Que bom, esse é duplo, né? Acho que é assim, meu rei. Cabe dois. Olha só. Experimenta, vai. Acho que eu vou fazer assim. Você viu a cara dele, meu rei? Você viu a testa? Essa gente é esperta demais. Eu disse, meu rei. O grandioso está me castigando. Eu tenho que ir na pupa agora. Temos que encontrar. Vamos. Vamos. Seu pupa, Marvrot. Aquela comida está começando a correr na minha barriga. Eu preciso encontrar a pupa. Meu rei. Se não encontrar a pupa, vai ter uma grande cavaca-cacrá. Talvez lá em cima. Por favor, perdoe-me, oh grandioso. E permita-me descarregar este pesado fardo que depositou em mim. A pupa. Eu vou correr. Muito obrigado. Oh, glorioso. Meu rei. Depois do inverno, vem o verão. Oh, meu rei. Quebo. Depois, com o verão, vem o trovão. E com o trovão, vem a tempestade. E ela acabou. Oh, meu rei. Obrigado, grandioso. Meu rei. Teve um tempo em Kuvukland, quando um coelho cego encontrou uma cobra cega. Aí o coelho disse para a cobra, eu sou cego. Você pode me dizer que animal eu sou? E a cobra disse, eu sou cega também. Diga você que animal eu sou. Aí o coelho apalpou a cobra e disse, você tem escamas. Você tem olhinhos esbugalhados. Você rasteja. E você não tem testículos. Você deve ser o Carrot. Carrot de coelho era cobra. O Carrot de coelho era cobra. Por que não abrem? Eu sou babuíno, eu sou babuíno. Eu sou babuíno. Eu sou babuíno. Tudo bem? Babuíno, babuíno, babuíno. Babuíno, eu sou babuíno. Aqui está. Babuíno, eu sou babuíno. Babuíno. Babuíno, eu sou babuíno. Eu sou babuíno. Alô, professor? Aqui é a Heshmi. Babu, babuíno. Babuíno, babuíno. Babuíno, babuíno. Babuíno, eu vou colocar cinto de segurança. Ótimo. Ela mora. Eu posso pedir um favor? Eu sou babuíno. Eu sou babuíno. Eu preciso de permissão para acessar os arquivos do... Babuíno. Meu rei! Me tira daqui, meu rei! Meu rei! Me tira daqui! Meu rei! Me tira daqui! Meu rei! Não! 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 O Grandioso está me castigando! O Grandioso está me castigando, meu rei! O Grandioso, me tira dessa! Me tira dessa, Grandioso! Ela não faz isso comigo! Bônus! Está tudo bem com você? Oh, meu rei! Por que você bateu em mim? Por que você me bateu, meu rei? Nada! Eu não me lembro de nada. Foi como se o Grandioso me castigasse... por comer a comida proibida. Não faz mal, Bônus. Está tudo bem. Você está com fome? Eu estou com tanta fome... que eu comeria um casco de um javali. Me desculpe, mas casco de javali acabou. Vocês gostam de frango? Obrigado, não. Eu prefiro frutas. O que é isso? Isso aqui é um forno. Ele deixa as coisas quentes. Quentes? Você tem um rio correndo aqui! É quase isso. Não. 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 Isso não é pesco de Kuvukland. Não. Bônus! Isso não é pesco de verdade. Quase-me. Nada aqui neste mundo é real. Só você. Eu preciso de buscar uma coisa, então... podem pegar tudo o que quiserem, menos isso aqui. E a calabra, meu rei. E a calabra, meu rei. E a calabra, Kuvukland. Meu rei. Ela tem criação em casa. Yebo! Tuzangha! 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 Que delícia! Yebo... Tuzangha! Tuzangha! É... Isso. Aí. Cadê a Bolly? Quem? Bolly! É o meu papagaio Ele mora aqui na gaiola É como se fosse um filho pra mim Quando eu levantei o pano Não tinha nada ali Ela deve ter fugido Bolly! 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 Ela já escapou outras vezes Mas felizmente ela não vai muito longe Nossa, como ela conseguiu sair? Eu não sei Ela vai voltar Reshmi só está descansando em algum lugar Não se preocupe Tomara, eu espero que sim Eu também Raibo, o que é isso? Essa aqui é a terra Mas por que está redonda? Porque a terra é redonda Meu rei, Reshmi acha que a terra é... Reshmi, desculpa, desculpa Mas você disse que esse bônus está aqui, hein? E ele andar Ele vai despecar Ele vai ver o próprio Pupole Tá bom Não, não, não Muito bem A terra é chata, está bem? Essa aqui é uma imagem tirada lá do alto da terra Entendeu? Essa aqui é a grande água Que vocês viram aqui em Durban Muito bom O meu povo O mesmo povo do homem que deu a pedra a Eculê Há muitos e muitos anos Veio da Índia Atravessando as águas Até o que nós chamamos hoje De África do Sul Por isso Durban é chamado às vezes de Pequena Mumbai Pequena Mumbai É, isso aí Mas os guerreiros que vocês viram em Convukland Vieram daqui para a África do Sul Para participar de uma guerra em 1879 1879 O que é 1879? 1879 são 130 anos antes de hoje Ai Tá falando que nós viemos de antes? Isso Do passado Eu sei Eu sei Eu estou lutando para conseguir entender isso Minha cabeça também está do avesso Volley! 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 Ai, Volley! Tudo bem com você? Ai, meu bebê Quem são esses cretinhos? O pássaro! Ele fala Foram vocês? Não Foi eu Eu só como aquilo que eu mesmo mato Você Você tentou cozinhar a minha ave? Achei que era de criação O que? Eu sinto Eu sinto muito mesmo, Rashmi Eu não queria machucar Eu sinto muito Tá bom, ela parece bem Oh, ela é tão linda Oh, ela é tão linda Ela é o meu segundo Eu adoro papagaios Oh, Rashmi Aquele é o Nero Aquele é o Nero Ele morreu Que pena Bola que é biscoito Ai Aqui é o banheiro O que é um banheiro? É o lugar onde você lava o seu corpo Ah E esta aqui é a pasta e esta a escova Pra limpar os seus dentes É Limpar os dentes E este aqui é o vaso sanitário Ah, pequeno poço Pequeno poço Antes de terminar Venha descarga Tenha um bom descanso Boa noite Boa noite Você conhecerá um médico tradicional africano Seu nome é Bonas Oh, grandioso Guia meus passos vacilantes Tudo o que eu ouço São as batidas do meu coração Estou cego Cego Por essa mulher Rashmi Estou sozinho E perdido Shagan, Shagan Yesho Malobo, Shagan E é bom Você não está sozinho Rashmi O que você vê? Eu vejo O osso do amor E em volta dele? É o bracelete que meu antigo rei me deu Quando eu era menino Que está entre os ossos Sou eu Bones E isso? É o destino O que nós chamamos de Gismet Gismet É bonito Boa noite Boa noite, Nana Boa noite Bones Você pode tremer Mas não pode fugir É o segundo dia de nossa jornada E eu preciso de força para esse dia Preciso achar comida Eu vou caçar Na pequena Mumbai Vai Bones Caçador de Mumbai Cobra d'água do futuro Isso eu mesmo posso matar Ela mora numa casa Muito limpa mesmo Vem Horinta Vem Bones Vem Vem Ai Vamos Bale que é biscoito. Bale que é biscoito. Meu rei. O que, Bones? O que, Bones? Vejo que está pensativo. Encontrei aquela que vai tocar as cordas do meu coração. Droga! Bones, meu amigo. Pense. Droga! Se ela for o seu amor, o que você vai fazer? Ficar aqui? Estamos em outro tempo. Ah, é. Meu rei! Meu rei! Bones, idiota! Meu rei! Coloca a água de volta, meu rei! Volta! Volta! A pequena cachoeira está vazia. Olha só para isso. Que rio estranho? O que é isso? Tem grilo nessa casa. Tem grilo nessa casa. É a bole. É o outro morto, meu rei. Meu rei, é o pássaro. Meu rei. Meu rei. O que? Alô? Tem alguém aqui. Alô? 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 Não se preocupe. Eu vou tentar tirar você daí. Bones, você está me ouvindo? Ela sabe... Ela sabe meu nome. Bones, sou eu, Hashmi. Hashmi. Bones. Você está aí? Olha, eu estou falando com vocês através dessa coisa. Encosta ela no ouvido. Como você entrou aí? Bones, eu não estou escutando muito bem. Então fala bem perto dessa parte que está na sua mão. Sim, estou falando. Isso, ótimo. Olha aqui. Eu consegui para nós um acesso ao museu militar. Então eu vou buscar vocês agora mesmo. Ótimo. Ótimo. Tchauzinha. Tchau. Ah, meu rei. Estamos perdendo tempo. O segundo sol se põe neste dia. E não encontramos nada sobre o lar da pedra. E eu ainda não comi nada. Vale! Acá, acá. Ebore! Ebore! Onde conseguiu isso? Quanto me paga por ela? Pago cinco milhões. Dez milhões. Seis. Nove. Sete. Quando? Amanhã. Feito. Ótimo. Ei! Ei! Mais o quê? Ei! Não! Não, 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 não! 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 Mais! Não! Oi, Bolly. Alô, Rashmi. Por que colocaram você pra dormir? Bolly, que é biscoito. Ah, eu sabia. Aqui está. Alô, Rashmi? Não se preocupe, Rashmi. Estou descansando. Quem são esses cretinos? Cadê a minha bole? Eu não consigo entender por que vocês tinham que jogar a bole no lixo. Eu podia, pelo menos, empalhá-la. E ela podia ficar ali, do lado do Nero. E agora ela... Ela vai ficar no fundo de alguma lata de lixo. Sozinha lá dentro. Ai, Kona. Quando nós deixamos lá, já havia dois cachorros brincando com ela. Au! Desculpe, meu rei. Bom, vamos continuar. Vejam isso. Eu tenho certeza de que é o homenzinho em quem a Eculê se transformou ontem. É ele! Janeiro de 1879. Indianos juntam-se ao exército britânico como cozinheiros. Kundi Balenaden. Estrangeiro alistado. E talvez, se consultarmos os arquivos lá, poderemos descobrir onde ele viveu. Meu rei. E eu? Nós vamos encontrar... Ai, bababababababaizu! Que encontraram? O lar da pedra! Vamos encontrar! A pedra... Ela sumiu! Raibo! A pedra sumiu! Ai, não. Talvez ela tenha caído. Ela não foi perdida. Ela foi roubada. Reshemi. Conhece esse cheiro? Isso... Isso é maconha. Bonis, isso é uma droga. Deixa você diferente. Muda o seu jeito de pensar. Então não foi a carne que eu comi. Que me deixou maluco. Não. Foi essa... Májarakakotra de Raiusha. Alguém colocou no meu cachimbo e depois roubou a pedra. Por quê? E quem? Kerrit. O quê? Nunca. Foi ele sim. Como pode dizer isso? Ele está tentando nos ajudar. Desde a primeira vez que eu vi o Kerrit, eu percebi que ele era do mal. Ele é meu noivo. Eu não ligo que ele seja seu noivo. Só digo que ele é mentiroso. Reshemi, larga dele. Ele não é seu Kismet. Saia daqui. Não, Reshemi, escuta. Saia daqui. Saia daqui. Ai, meu rei. Meus ossos vão levar a gente até esse mentiroso Kerrit. E a pedra. Vocês mataram minha boli. Vamos. Oh, grandioso. Guia a gente até a pedra. Traga. Olhe de volta para Reshemi. E ela. De volta. Para mim. E é bom. Em frente. Vão em frente, eles dizem. Sejam fortes. E vão encontrar o que procuram. Ei, vamos lá. Desculpa, desculpa. Por acaso, conhece o tal Kerrit? Cenoura? Yebo, Yebo. Ah, sim, cenoura. Cenoura. Yebo. Eu conheço. Pode subir. Yebo, pode subir. Subindo. 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 É. É. Vem, meu rei. Vem, vem. Sobe, sobe. Vamos. Vamos. Mais rápido que o Gepardo. Vamos. Malditos cretinhos idiotas. Ai. Vamos encontrar o queijo. E vamos encontrar a pedra. É bom. Cenoura. O que? O que? O que? O que? Ah, quente. Cenoura, fuga magá, fuga magá. Ai. Fruta é bom. O grandioso ainda está com a gente. E é bom. E a calaca no mar. Fruta. É bom. Ei, você tem que pagar por isso. O quê? Muredu. Muredu. Dinheiro, dinheiro. O que é dinheiro? Dirrandi, paisá, dirrandi. Paisá, uabo. Murque. Dirrandi. Que maluco. Polícia! Vem aqui! Certo, estou indo! Quatro, 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 três, dois... Ei, ei! Fogo! Fogo! Ei, você! Eu vou matar você! Ei, eu vou matar você! E aí, eu vou matar você! Ei, 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 eu vou matar você! Bônus, o que está fazendo? Meu rei, foi uma frutinha vermelha que eu comi. Ela colocou carvão e brasa no meu pú-pú-li, mas agora já melhorou. Vem, vem. Ah, um caviar. Aqui é Ravi na Rádio Costa Leste. Voltaremos depois de um pequeno intervalo comercial. Rádio Costa Leste, fiquem aí. Você está mesmo com fome? Tô, eu tô. E com quanta fome você está agora? Muita, muita fome. Então sente-se um pouco e comece a papar com isso. Obrigado. Vá comer um peixe tão fresco como se você mesmo tivesse pescado no restaurante Peixe Fora D'Água agora mesmo. Meu rei, devemos ouvir isso. É um sinal. Vamos comer esse tal peixe fora d'água agora. Yebo, restaurante Peixe Fora D'Água. Tem dois deles na porta dos fundos. Você ficou maluco? Dois selvagens? Então encontre-os. Tocinho, desculpa o atrás. Oi, querido. Então, o que aconteceu com o... O homem babuíno, o que aconteceu com ele? Nós brigamos e eu perdi a paciência. Ele matou a Bolly. Não. Eu não acho que ele fez de propósito. Ele não faria mal a uma pulga. O que é isso? É, exceto, talvez, arrancar a cabeça da sua amiga e servir no almoço. Não! Atrás dele, peguem ele! Aquele é o bônus? Eu quero ele fora do aquário. Vamos, tire esse cara daí de dentro. A construção é o comportamento que estamos acostumados. Se você quer apresentar para sua mãe, eu acho que deveria. Eu vou. Fora! Essa gente não tem a menor educação. Não tem. Yebo. É o que eu estou dizendo. Hercule, o grandioso Guiyoshi. Hercule, Hercule se transformou no pequeno indiano de novo. Viu? Você está com a pedra. Não, não, eu não estou. Gerrit. Eu... Eu juro, eu não estou com a pedra. Obrigado, oh grandioso, meu rei. Pegue ele. Encontre a pedra. Solta ele para ele no chão. Encontre a pedra. Não. Garrity, está tudo bem com você? Me dá a pedra. Não, não. A pedra. Não, não, não. Me dá a pedra, me dá a pedra. Me dá, me dá. Onde está? Onde está? Yebo, Yebo. A pedra está guardada dentro do popole. Pega, pega, pega. Não, não para. Fala, meu rei. A pedra não está no popole. Poxa. A pedra está aqui, em algum lugar. Onde ela está? Fica esperto, cara. Está com um tapa-olho. A pedra? Ei, calma aí. Relaxa, cara. Eu só estava tomando conta dela. Calma. Segura. Pega ele, garoto. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Seu maldito babuíro, maluco. Ele não mentiu. Agora vê se não sei se faz. Não sei se faz. Desculpa, Rech, me desculpa. É, eu também. Me desculpa. Aquele homem, ele... Meu rei. Isso eu posso matar sozinho. Minha querida, Rechmi. Você conhecerá um médico tradicional africano. E eu lhe peço... Que o ajude em sua jornada. O nome dele é Bones. E... Alô, Rechmi. Bolly? Cadê os idiotas? Já é o terceiro dia. E o sol já está se pondo. Isso. Para o arquivo militar Stanger. Porque eu sinto que eu devo isso a eles. Eu sei, eu sei. Eu creio isso. Olha, Rechmi. Tá bem, tchau, querido. Meus ossos. Yebo. A Bolly voltou. Bolly! Obrigado, grandioso. Obrigado, grandioso. Claro, muito obrigada, ó grandioso. Yebo. Não. Fica com ela. Quanto mais longe de Yekulé, melhor. Seu caolho maldito. Ah, Garrett. Eu só estava tomando conta dela. Estava de olho nela. Seu mentiroso. Eu quero a pedra. Tenho uma arma. Pimenta arde na língua, é? Que tal essa belezinha pra você? Beleza. E aí, qual é o negócio? Vamos até Stanger. Depressa, Rechmi. Mais rápido. O sol já está baixo. Achei. Condi Balenadem alistou-se no exército britânico como cozinheiro. Em 2 de janeiro de 1879. E desertou dois meses depois. Soube-se que Balenadem havia roubado uma pedra preciosa de uma aldeia de pescadores onde vivia, chamada Atarã. A pedra ficava no olho da estátua do deus pescador. E depois que foi roubada, poucos peixes foram pescados de novo em Atarã. Então, Atarã, é o lar da pedra? Isso. E eu sei onde fica. Rápido, Rechmi. Mais rápido que o guepardo. É bom. Precisamos encontrar a pedra. Arreje-me. 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 Agora o guepardo está rápido demais. Cuidado. Não, 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 não. Não. Ai, não. Raikona, não. O sol agora está lá. Baba, baba. Pare. Rechmi. Vamos. Rechmi. Entra na carroça pequena. E diga para ir mais rápido que o vento, tá bom? Coloquem a pedra de volta na cabeça da estátua, entendeu? Eu vou encontrar essa Atarã. Vão, vão. Rambam. Que é isso? Não sabemos quem está com a pedra. Satana. Você, Segarrecha. Eu sabia. Eu pego o babuíno. E diga para ir mais rápido que o vento está com a pedra. Não. Vamos. Mostre-me o caminho, grandioso. Por favor, mostre-me. O corvo mostrará o caminho. Ei. Ei. Kate. Como funciona essa pequena carroça? Repara. Sai desse carro agora. Anda. Sai. Ai, Emo. Mostre-me o caminho, meu irmão negro. Mostre-me o caminho para Atarã. Oh, grandioso. Pelo voo do corvo. Oh, grandioso. Eu jamais dirigia uma carroça com bois ao contrário. E agora nem mesmo tenho os bois, grandioso. Coloque-me no caminho certo, por favor. Oh, grandioso. Deus me ajude. Oh, dog, dog. Espere. Espere por mim. Vamos, me espera. Me espera, belezinha. Vamos, meu irmão negro. Vai! Me leve até o Taran! Seu batuíno maldito! Que é isso? Não, não! O bastão de fogo, não! Você, satana! Vai embora, vai embora! O que você está fazendo? O grandioso! Seu batuíno maldito! O grandioso ainda está comigo! É o mar de você! Volta aqui! Ai, meu irmão negro, mais rápido que o vento! Ei, vai! Não, não! Não! Não, não! Não! Toque, toque, não! Toque, toque, não! Espera! Toque, toque, não vai embora! Espera por mim! Toque, toque, me espere! Não, não, não! Mais uma divisão! Ah! Ah! Fale! 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 Onde fica essa estátua? Onde pode estar? Iebo! Isso! O Lama Gombuki! O Lar da Pedra! Eculê, o Sol! Rápido! Acho que eu preciso fazer isso. Obrigado, grandioso. Parado! Me dá essa pedra! Ah, não! Esta é pelo Bakshi! Não, entrega! Esperto, meu camarada! E eu não aconheço a dama! Muito bem! Quem quer o pedregulho? Coloca Pedro de volta! Por favor! Carrot! 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 Agora você está vendo quem é seu docinho? Oh, grandioso, por favor! Carrot, o que você está fazendo? Cala a boca! Hã? Só uma vez na minha pequenina vida! Carrot, não! Agora é a hora! Eculê! Slavikla! Pai, anda! Se transforma no pequenininho! Anda! Isso, é colê! É isso, meu rei! Cri! 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 O raio do pó! Cri! Quem é babuído agora? Hã? Ah, meu rei! Olha! É o sol! É, meu rei! Agora é a sua hora! Vá pra casa! Obrigado, grandioso! A pedra! A pedra! Ai, Chimi! Deixa eu te abraçar agora! Talvez o grandioso te leve comigo! Esse não é nosso, Kismet, Nana? Isso foi passado de mãe pra filha! Da minha bisavó pra mim! Ai! Você verá isso de novo! Mas agora deve partir! Adeus, Nana! Bones! Minha rainha! Meu rei! Meu amor! Minha rainha! Seu rei voltou! Estamos de volta! Ebo! Vem comigo! Agora eu tô sozinho! Eu perdi meu coração! Ebo-labam! Oh, pequena flor! Você agora é meu coração! Oh, grandioso! Dentro da caixa das minhas costelas! Eu estou vazio! Rezo pra que de novo, de alguma forma, eu possa ouvir a voz da minha querida Rejmi! Ebo! Isso foi muito bonito! Você pode me ajudar? Me desculpe perturbá-lo! Rejmi! O meu nome é Manesheri! Não! Eu não conheço essa Rejmi pra quem você rezava! Eu sou Manesheri! Eu venho de uma aldeia de pescadores na praia! E há dois meses, um homem da nossa aldeia roubou a pedra sagrada dos pescadores! Seu nome era Conde Valendanat? É, mas... Como você sabe? Continua! Vai! Bom, eu vim aqui pra tentar encontrá-lo... E implorar pra ele que, por favor, devolva a nossa pedra! A pedra! Ela já foi devolvida! Quer dizer... Eu sei... Que ela será... Ai... Isso no seu pescoço... É o mesmo que a Rejmi usava... Que foi dada a ela... Pela mãe... Da mãe... Da mãe dela... Você! Eu não sei... Do que você está falando... Me fala... Uma coisa, por favor... Marechne Shimizh... Manesheri... Qual o significado de Nana? Nana? Isso pode significar avô ou bisavô... Então... Se você... É a bisavó de Rejmi... E eu sou... Que dizer... Meu nome é Shimizh... Eu acho que você tem uma história pra contar... É uma história muito longa... Eu tenho tempo... Oh, gracioso... Minha querida Rejmi... Você conhecerá um médico tradicional africano... E eu peço que, por favor... O ajude em sua jornada... O nome dele é Bones... Ele é meu marido... O seu Nana... Eu sei que você encontrará... O seu coração... Assim como eu encontrei o meu... Da bisavó que a ama... Manesheri... Bones, Bones, Bones... Conte novamente a história da pequena Mumbai... Hã... Houve uma certa vez que... Hã... 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 Meu rei... É nossa Gazela Sagrada de novo... E é... O grandioso que eu... A gente tem aqui... Hã... Maconha Macua... Maconha Macua... Desculpa, irmão Branco... Eu... Sou Bones do Kuvukland... É... E aí, cara... Eu sou Bones de Banana Land... Hã... Bones... Seja humilde como a Gazela... Mas ataque como o Leão... A gente também tem o que você tem aí... É uma imagem da nossa Gazela Sagrada... É... É verdade, eu sou uma Gazela... Hã... Hã... Iê, mo... Eu sou um crocodilo... Um crocodilo se ele for uma Gazela... Iê, mo... Crizes, Bones, isso mesmo... Cês não vão ver o jogo, não? Jogo? Jogo? Qual é esse jogo? Rugby, cara... Rugby? Me diz, de onde cês saíram? Agora ele acha que somos escorpiões... Hã... O que é esse rugby? Bom, a gente joga com essa bola. Ah, parece ovo de avestruz. É isso mesmo. Precisamos pegar essa bola e atravessar a linha do outro time. Outro time? São negros como eu? Bom, alguns deles são. Mas aí, nada de cotas, hein? É, esse outro time, eles tentam atravessar a bola pela nossa linha. Aí, escuta só. Eu tenho dois ingressos aqui. Passa lá pelo portão e vão ver o jogo. Ah, tique-tique. Vai, Boká! Boká! Ah, Boká! Boká! Harulushi. Você sabe, Bones, nosso Boká precisa levar o ovo saltador para o outro lado. E todos os negros para lá. Mas nem todos são negros, meu rei. Tem uns amarelos e outros brancos. Para, Gata! Boká! Boká! O que está acontecendo, meu rei? Ah, olha cá! Olha a barata! E vocês, quem pensa o que são para atacar nossas gazelas? Ah, olha a barata! Puxa, isso foi mesmo muito divertido. E no final, acabou bem. Ah, Iepo, meu docinho. Kamunia, deixa eu por isso. Escuta, escuta. E aí, deixa eu por isso. Ah, olha a barata! Check, check, check it out! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Iconajabu, isto é Escova de Dents. Check, check, check it out. Tchau! E esta é minha história. Eu vivi feliz pra sempre com a minha amada Manashiri. Que me ensinou uma coisa na vida. A comer aquelas frutas vermelhas e pequeninas que... Mamãe, socorro, sabe onde é o lar das pedras sagradas? Você conhece essa pedra? Onde é o lar dessa pedra? Onde é a casa dessa pedra? Não, não me larga! Mamãe, 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 sabe onde é a casa dessa pedra, mamãe? Espera! Não, 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 me deixa! Eu vou sair daqui! Não, não, não! Saia de fora! Mamãe, mamãe, por favor, me ajuda! Onde fica o lar dessa pedra? Conhece a pedra? Sabe onde essa pedra mora? Você, você, você conhece essa pedra? Sabe onde é a casa dessa pedra? Eu não sei onde é o lar das pedras sagradas. Socorro, sabe onde é o lar das pedras sagradas? Você sabe onde é a convulquilante? Você sabe onde é a convulquilante? Eu não sei onde é. E aí, você, gemute como uma gazela, mas vai atacar como um leão! Que droga! Malha, que é biscoito! Eu estou pedindo pela última vez! A pedra é minha! Não, eu sei! Don't need this and I don't need that Do it more than me Only things that heal myself Não, 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 eu... I left this place and it sure got lost Pathway Looking for my heart and all the one, baby Que droga! O que é isso? 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 O que é isso?